Platinum End, a nova obra consagrada aí da equipe por trás da criação de Bakuman e Death Note. A dupla de mangakás volta ao cenário em grande estilo, misturando temas polêmicos e uma arte espetacular. E nós vamos lá dar uma conferida nisso aí. Fala galera, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes da gente começar a falar de Platinum End, já vai deixando aquele likezão que me fortalece pra caramba. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui no Universo Otaku, beleza? Então bora começar. Sugumi Oba e Takeshi Obata. Dois nomes que podem ser um pouco familiares aqui pra vocês, né? Vamos lá. Esses dois são criadores de obras muito famosas aí e muito bem boladas na minha opinião. E eu acho que na sua também, né, cara? Nós estamos falando aí das obras que são Death Note e Bakuman. Death Note que você já sabe, né? Aquela história do Kira e tudo mais. O cara com caderninho que mata geral. Você já tá ligado, mano. E Bakuman, praticamente eles contaram a própria história ali espelhada em Bakuman, né? Que são dois mangakais que estavam tendo... Dois garotos que tentaram ganhar a vida como mangaka. Um como roteirista e outro como desenhista. Que é o caso dos nossos dois mangakais aqui. Então são duas obras com estilos diferentes, mas são obras maravilhosas, mano. Maravilhosas mesmo. Mas falando dessa nova obra que eles trouxeram, A trama acompanha Mirai Kakerashi. Que é um garoto insatisfeito com a sua vida miserável que decide se suicidar. Mas quando ele pula de cima de um prédio, Mirai é salvo por um anjo que lhe dá poderes e revela que ele agora é um dos 13 candidatos a Deus. E está se aposentando em, acho que, 999 dias. Assim como nos trabalhos anteriores, o roteiro de Oba vai direto ao ponto, cara. Sem muita ladainha, sem muito rodeio. Apresenta os protagonistas e os seus dramas enquanto faz suspense sobre a parte sobrenatural do universo do mangá. Traumas que motivam o nosso protagonista a fazer o que ele faz são expostos logo de cara. E o autor dá pistas sobre o papel dos anjos, sobre quem é Deus e por que ele está se aposentando. Acaba deixando o tema completamente nublado, né? Para fazer com que as pessoas interajam com o próprio mangá e consigam tirar suas conclusões, fazer suas próprias investigações. É tipo um Sherlock Holmes dos mangás, tá ligado? E é óbvio que a gente vê comparações claras com Death Note, tá? São coisas inevitáveis. Especialmente porque o Platinum Ends traz as características muito similares. Os personagens são muito parecidos ao primeiro mangá deles. Além das companhias sobrenaturais, só que dessa vez não são os Shinigamis, né? São anjos. É um pouco diferente da história do Death Note, mas dá para se comparar, sim. Mas o melhor de tudo é que essas similaridades com Death Note são usadas de forma inteligente. Muitas vezes subvertendo conclusões, tomando um rumo diferente da história que você imagina. Então, cara, tá bem aconchegante de ler essa história aí. Já a arte, né? Não tenho o que reclamar. Obata segue com um alto nível impecável. Como os desenhos de Death Note e Bakuman, você já viu que é uma parada muito absurda para mim. Foram dois mangás muito bem desenhados, de verdade. E, cara, essa trama exige um design de personagens bem meticuloso. E as páginas têm que ter uma composição de quadros fluidas. E dão um peso nos eventos que acontecem. E, cara, o traço é simplesmente minucioso. É caprichado. É tanto na beleza quanto retratar a aparência dos anjos. Os cenários divinos, como retrata muito a vida humana. Carrega as tragédias e as brutalidades. Tudo que acontece no mundo realmente é um desenho de peso, cara. O mangá é publicado desde 2015. Tá na edição 8 lá no Japão. Cara, só que ele só começou a ser publicado aqui no Brasil esse mês pela editora JBC. Dessa vez, traduzido para português, é claro, para a gente. Além disso, durante o festival online da Jump, Fast 21, foi anunciada a adaptação para um anime. Ou seja, Platinum End vai vir como anime para a gente, cara. A série está prevista para ser lançada na TV japonesa em outubro desse ano, tá? Outubro de 2021. E eu espero que chegue na mesma época aqui do Brasil. Nesse mesmo período, né? Que eles consigam traduzir normalmente. Quando os episódios lançam lá, eles são rapidamente traduzidos. O máximo que demoraria para chegar seria no mês seguinte, em novembro. Mas creio que seja mais ou menos isso aí. O trailer está sensacional. O trailer que foi liberado, tá? Por eles. Eu vou até deixar o trailer aqui para vocês assistirem o pedacinho do trailer. Está muito legal. Então assiste aí que vai te dar uma empolgação. E tem até aquela pegada, assim, dos trailers. Até do trailer do anime do Death Note, cara. Então assiste. Está muito bacana, mano. É isso aí que vai te dar uma empolgação. Mas me conta aí, cara. O que você achou desse novo mangá barra anime, né? Que está vindo por aí, né? Dessa dupla incrível, né? Mais um anime incrível, um mangá incrível dessa dupla incrível. Deixa aí nos comentários para a gente dar uma trocada de ideia. É, conferir, conversar, mano. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nada do mundo otaku. E aproveitando, deixa aquele likezão e compartilha com seu amigo também, que me ajuda pra caramba, hein? Então, deixa todo mundo por dentro. Não esquece, cara. Compartilha com seu amigo e com a sua amiga também. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Um abraço. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui!